Ainda dá tempo! Ajude a Fundação Cetaporte a cuidar do nosso planeta. A campanha para aquisição de um caminhão baú foi prorrogada por mais um mês, portanto você tem até o dia 12 de julho para colaborar. Esse veículo vai ser muito importante para aumentar o recolhimento de lixo eletrônico na Baixada Santista. Atualmente a coleta é feita apenas com uma Kombi, o que já não é suficiente para atender toda a demanda descartada na região. Você pode contribuir com qualquer valor. A meta é conseguir R$ 80 mil através de um financiamento coletivo. Então, ajude! A sua doação vai fazer a diferença. Faça a sua parte, afinal esse lixo eletrônico mal descartado pode parar em aterros sanitários, contaminando o solo e trazendo danos irreparáveis à saúde.